Estamos chegando em Getulina Hoje é dia 15 de outubro de 2023, é um domingo Getulina fica aproximadamente 452 quilômetros da capital de São Paulo E 59 quilômetros de Marília Segundo o IBGE, em 2022 a cidade contava com 10.232 habitantes Ela tem como cidades vizinhas as cidades de Promissão Guaissara, Lins, Marília, Guaimbê, Luizânia, Alto Alegre, Pompeia e Queiroz Algumas dessas a gente já conheceu, já estão no canal Outras não, outras a gente ainda vai conhecer O município de Getulina é formado pela sede pelos distritos de Macucos e Santa América História da cidade No território entre o Rio Feio e o Rio Tiberiçá, em 1917, Florindo Benedute e os engenheiros Aristides Mercês, Pompeu de Souza Queiroz e Luiz Antônio de Souza Queiroz Fundaram um povoado denominado Getulina com a finalidade de dar apoio à construção de estrada para o município de Garça Em 1920, os referidos engenheiros cuidaram de melhorar a estrada e ampliaram também a ligação com o Lins Construindo a primeira casa de tijolos de Natal, Beondo, Mengato Em 1926, foi criado o distrito de Passos Getulina E em 1927, foi inaugurada a Capela de São João Batista No terreno doado pela família Carvalho O topônimo Getulina foi uma homenagem prestada pelo engenheiro Aristides Mercês à Getulina Sua companheira de desbravamento das matas da região Em março de 1935, foi elevada a categoria de município com a denominação Getulina Desmembrando-se de Lins Aqui na cidade de Getulina, a gente está chegando, já dá para ver algumas casas ali Eu quero enviar aqui um abraço para o nosso seguidor E o Debrando Nunes, que ele é de Sorocaba Um abraço para ele, para toda a sua família Muito obrigada por estar junto com a gente aqui Conhecendo as cidades do nosso estado de São Paulo Ali tem um letreiro bem grandão, Getulina Tem o Cristo E lá para frente, informa que é Macocos Vai lá para Macocos Aqui também a gente escuta o som das cigarras Olha que linda aquela árvore Dá para ver aqui já a igreja Que bonito Torre da igreja sendo vista daqui Árvore linda Aquela plaquinha de vendedores ambulantes ali Estamos subindo a rua Lacerda Franco Um prédio bem grande aqui Aquela carinha de histórico É, eu vi a lotérica ali Não tem, Cleiton? Uma carinha enorme de histórica Tem ali, aquele trânsito branco, era o Fórum É o Fórum? Uma praça grande Olha as bombas de combustível Antigas, né? Chegando aqui pertinho da Igreja Matriz Estamos bem aqui na frente da paróquia Nossa Senhora da Assunção Igreja Matriz aqui da cidade de Getulina Ali tem um Chafariz Pouco comércio Tem o Letreiro ali, eu amo Getulina Ali acredito que seja o Banco do Brasil, né, Cleiton? Não é? Ali tem um Santander Lanchonete Aqui tem um monumento Como tem um chapéuzinho aqui, parece ser dos Expedicionários 1932 Revolução Constitucionalista Tem um chapéuzinho aqui em cima E aqui tem o Letreiro Olha lá Eu amo Getulina Agora nós... Olha o Correios aqui, né? Agora a gente vai direto ali pro restaurante Pra almoçar Que a gente tá Com aquela fome, né? Bastante Varadinhos de fome Gostei demais dessa praça Muito bonita Ali tem uma igreja, né, Cleiton? Ali, ó Não tem o nome, né? Não tem o nome O restaurante que a gente vai almoçar Fica duas ruas Abaixo daquela da igreja Matriz A rua Carlos de Campos Aqui na rua do Fórum Bonito o prédio do Fórum Aqui, ó Do chefe Acabamos de almoçar Nós estamos aqui na... Doutor Carlos de Campos Essa rua aqui, ela é de comércio Passando aqui pelo Bradesco Tem várias outras É um prédio da drogaria Bonito Ah, verdade É, são muitos prédios lindos aqui E históricos, né? Vários Pode ver todos É Isso Show de bola O almoço tava uma delícia O celular estava carregando A gente filma com o celular Então eu não consegui mostrar Mas tava gostoso Em especial Um franguinho Daqueles Que eu já falei pro Cleito Eu preciso aprender a fazer Esse tipo de frango Porque eu não sei Mas tava de lamber os beiços Muito gostoso mesmo E o... O que que era, Cleito? Que você tava comendo Que você tava comendo Com o maior gosto Era parmegiana Parmegiana Que ele tava comendo Maravilhoso Ali tem as opções De prato feito De... Se servir à vontade, né? E tem também Opção de marmitex Dá pra fazer de várias formas Muito saboroso Muito bom Ainda vou aprender A fazer esse tipo de frango Bora conhecer mais um pouco Aqui agora De getulina Cada prédio, hein? Será que eu consigo mostrar? Tem aqui uma MF MF João Monel Muito legal Essas cidades aqui Que a gente tá conhecendo Na região de Marília Todas são pequenas, né? Nenhuma é grande É muito pequenininha Getulina é um pouquinho maior, né? Ah Do que as outras Do que as que a gente conheceu agora, né? Hoje a gente já conheceu Álvaro de Carvalho Júlio Mesquita E Guaimbê E agora a gente tá aqui Em Getulina Olha a igreja Como é belíssima, né? Olha a construção da igreja é Olha a linda demais Olha o Santander, né? Santander Acho que a gente já tinha passado nele aqui Na hora que eu tava olhando a igreja Essa daqui é a... É a Praça 9 de Julio Praça É a Praça 9 de Julio Olha lá os banheiros, ó Feminino e masculino Olha como ela é linda Muito linda Muito linda Eu amo Getulina Passando aqui de novo pelo Banco do Brasil Que eu achei esse prédio também Incrível É a arquitetura da igreja A arquitetura da igreja é linda, hein? Normalmente quando a arquitetura da igreja é bonita As casas vão ser também ao redor É verdade Segue um padrão, né? A gente tá procurando aqui a rodoviária da cidade Pode ser que seja aqui mesmo, Cléber Pode ser aonde parada Aham Ó, talvez seja aqui E aqui tem o Departamento Municipal de Desenvolvimento Social Olha o passo municipal Paramos aqui um pouquinho Pra mostrar melhor aqui o passo municipal Eu vou ali pro outro lado pra mostrar direitinho Achei curioso também aqui, ó Diz que pizza Bem de frente Também é uma estrutura bem legal Diferente, né? Igreja Internacional Bijuterias Passarinhos aqui Aquele som que a gente ama de pássaros Olha lá Esse daqui é o passo municipal Que ali tem um ônibus Também informa que por aqui seria o Centro Cultural Então eu não sei se ali seria o Centro Cultural Ou a rodoviária A gente não sabe Departamento de Educação Aqui tem um posto E ali lanches Vamos lá Vamos lá. Passando aqui por uma clínica veterinária, aqui tem a congregação cristã, a delegacia de polícia, a delegacia de polícia. Vamos chover isso para beber. Ah, UBS, aqui tem o centro de saúde. Olha lá, centro de saúde, unidade básica. Lanchonete do Sandro. E aqui a gente cai de novo na praça principal, praça da Igreja Matriz. Shopper Burgers. Olha que show esse prédio. Muito legal. Essa daqui é uma outra escola estadual aqui. Olha que lindo esse desenho. Estádio daqui da cidade. Estádio Pichoxó. Eu achei no máximo aqui esses grafites muito bonitos. Estádio Pichoxó, vir do lado. Olha que legal. Bem no bar ali, uma plaquinha. Primeira vez que eu vejo isso, viu? 360 cidades, não é Cleiton? 360 cidades do estado de São Paulo a gente já conheceu. E são 645. Dessas 360, aqui, Getulina. Primeira vez que a gente viu um informativo, uma plaquinha. num bar, colocando o limite de horário de som. Não é bom? Não. Pra quem gosta de sossego, melhor coisa. Assembleia de Deus. Centro de Convivência do Idoso. Olha que linda a Câmara. Muito bonito aqui, ó. A Câmara Municipal aqui da cidade de Getulina. Nota mil. Muito bonita. Sembleia ali. Ali, polícia. E dá pra ver ali a torre da igreja. Aquela calmaria. Uma tranquilidade. Muito arborizada. A cidade. Você vê árvores por todos os lugares. Canto dos pássaros. Passando aqui, novamente, na Assembleia de Deus. Me chamou a atenção que tem a informação ali, ó. Fundada em 1937. Assembleia de Deus. Marília. Super legal. Aqui tem a data. Show de bola. Chegando aqui no ginásio de esportes aqui da cidade de Getulina. É o Toledão. É o Toledão. Queria ver aqui onde que é a entrada, né? Do Toledão. E aqui é o quê? Aqui é o quê, será? Eles estão fazendo alguma coisa. Construindo, né? É, tem alguma construção aqui grande. Tem um campo de futebol. Um campo enorme de futebol ali. Eu acho que do outro lado ali, a gente não tinha visto que era estádio. É. É isso mesmo. Então, aqui, ó lá, é aqui a entrada, ó. E isso aqui que é a entrada do ginásio. E aí E aí E aí E aí E aí Bastante árvores, né? É, então. A cidade é extremamente arborizada, né? É, a rua que eu morava era assim quando eu era criança. Cheio de árvores. Passando aqui pela igreja Adventista do sétimo dia. Aqui é o velório municipal. E ali acho que deve ser a Santa Casa. Nossa, olha aí, por favor, só pra gente ver se é isso mesmo. Acho que não, né? Porque o GPS falou que a Santa Casa é por aqui. Ah, mas acho que deve ser sim. É algo ligado à saúde, né? É bem provável que seja. Coloquei Santa Casa, o GPS trouxe até aqui. Que beleza. Ah, isso, ó. Pronto, socorro aqui da cidade. Aqui tem aquelas casas enormes, bem bonitas. Normalmente são bairros novos, né, Cleiton? A gente tem visto aí já em algumas cidades essa questão de colocarem aí bairros novos, um pouquinho afastados do centro. Cada casa mais linda que a outra. E aquele verde lá embaixo, no fundo? Nossa, mas é muito bonito aqui. Muito legal. Olha. Getulina, ela fica perto de Marília, mas ela também fica bem próxima de Lins. Aqui nós temos a Praça das Acastas. Pra lá tem parquinho, tem academia ao ar livre ali pro outro lado. E aqui tem a parte do gado, olha só. Essa parte rural que a gente gosta muito. Muito bonito. O gado ali. Agora a gente vai lá no cemitério da cidade. Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental também. Padre Cornelis Adrianos. Passando aqui pela primeira igreja batista, em Getulina. É, é a Igreja Brasil para Cristo. Ali tem o objetivo. Passamos ali pela Igreja Pentecostal Filadélfia. Nossa, bastante igreja por aqui, né? Essa é o Ministério Ipiranga, nessa daqui. Não tem o nome, né, Cleiton? Aqui é a Vicentina Getulina. Onde você viu? Fala bem pequenininha a plaquinha. É, é uma casa de cuidado de idosos, né? Aqui é o cemitério da cidade. Ah, a entrada é lá do outro lado. Nossa, tem uma árvore linda lá no meio. Ó, o cemitério municipal. Tenho certeza que a entrada principal é a do outro lado. Olha lá. Uma árvore bem bonita lá no meio. Dá pra passar lá na outra entrada? Olha o que nós encontramos aqui. Terminal rodoviário de Getulina, Chiquinho, Junqueira. Muito bonito. Tudo que você pode imaginar é real. Show de bola. Então, aquele que o GPS informa lá no centro da cidade, não condiz. Ali deve ser mesmo o centro cultural da cidade. Ali tem campos de futebol. A gente tá chegando pertinho aqui da outra entrada do cemitério. Olha lá. Aqui é a entrada do cemitério. Bonita a entrada, né, Cleiton? Linda. Diferente, né? Aham. Super legal. A gente fez um retorno ali, deu uma volta pra ir na outra direção. E tem um caminhão aqui, ok? O Cleiton viu isso daqui de longe e olha que interessante. Tem ali homenagem aos caminhoneiros. Não sei o motivo, nem o porquê, mas se alguém tiver aí a informação, coloca nos comentários pra gente, por favor, pra gente aprender aqui um pouquinho mais. É bem curioso, não é? Não é? Sim. Com certeza deve ter algum significado aí. Deve ter. Será que morreu algum caminhoneiro aí, ferrado aí? Ou alguns, quem sabe, né? Deve ter um motivo, sim. Passando aqui novamente. Agora nós estamos saindo de Getulina. Nós iremos dormir lá em Marília. Faltam 11 cidades, né? 11 cidades. Aqui na região, incluindo Marília. Amanhã nós estaremos em uma nova cidade, aqui mesmo da região de Marília. Mas nós ficaremos hospedados agora em Marília, hoje, que é domingo, na segunda e na terça-feira também. Amanhã, novo vídeo ainda da região de Marília.